O velório de Charlesman da Costa Silvano, de 37 anos, foi no ginásio de esportes de Alexânia, que fica a 118 quilômetros de Goiânia. Dezenas de amigos e parentes foram se despedir do advogado. Charlesman era muito querido na cidade. E ele crescendo, a mãe dele lá trabalhando na loja e ele lá, junto, criando aquela... mas era muito bom. Charlesman atuava como advogado na área criminal e tinha clientes envolvidos com tráfico de drogas. De acordo com a família, no sábado pela manhã, um cliente de Charlesman teria marcado uma reunião com o advogado. Ele foi até o local, um setor de chácaras, aqui em Alexânia. Lá, a vítima foi alvejada com sete tiros. A polícia teve acesso ao celular de Charlesman e descobriu quem teria marcado esse encontro. Quando a polícia militar chegou na casa do suspeito, foi recebida a tiros. Houve confronto. Três criminosos morreram na hora. E o quarto suspeito foi baleado. O suspeito foi levado para o Hospital de Urgência de Anápolis. Charlesman da Costa Silvano também era assessor jurídico da Prefeitura de Alexânia. Nós confiamos muito na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Então, tenho certeza que eles já fizeram um bom trabalho e vão continuar fazendo para que tudo possa ser elucidado e, eventuais culpados, possam sofrer as combinações legais. A morte de Charlesman chocou Alexânia, que tem pouco mais de 27 mil habitantes. A OAB Goiás emitiu nota de repúdio pelo crime brutal e pediu celeridade na investigação policial. Ele não tinha inimigos. Daí, a ordem dos advogados, logo em seguida que solicitei ao nosso presidente Lara, ele já tomou todas as providências a nível estadual. Nós chamamos a delegada porque nem ela estava sabendo ainda e acompanhamos desde o princípio. O corpo de Charlesman foi sepultado neste domingo, no cemitério municipal de Alexânia. A gente ficou realmente muito abatido. Estamos até agora muito abatidos.